Leilão de Jardim Um poema de Cecília Meirelles Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores Lavadeiras e passarinhos Ovos verdes e azuis nos ninhos Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima! Tchau!